Poxa vida, peguei no colo, quase, digamos assim, na época. Botei assim, peguei ele e botei no time. Vai, tu vai ter que jogar, cara. Tu é meia, mas vai jogar de lateral, porque só tem vaga na lateral. Pressão era grande. Eu vou reviver o que foi aquele início que você treinava com a gente, né? Você estava na reserva lá do meio campo. Aí, deu aquela reviravolta toda, botaram o Aldair de lateral. No primeiro jogo, contra o São Paulo. 2x0 no Maracanã. Eu entrei no finalzinho, faltavam 10 minutos. E aí o Lopes saiu, o Carlinhos assumiu. Mandou o Lopes embora depois do 2x0. E eu não... Foi. Aí eu sentava com o Carlinhos sempre pra ir do ônibus lá pra Gávea, né? Aí o Carlinhos virou pra mim e falou assim, pô, e agora? Como é que eu vou fazer o negócio de lateral? Falei, como é que vai fazer? Tem um moleque lá, ele está treinando com a gente, eu costumo botar ele. Você fala japonês, fala espanhol. Não, não, japonês a gente não pode considerar. Não, tu falava japonês. Não vem, não. Comuníaco. Não, tu metia um... O cara quer me entender, mas como você, pô. Tu metia um arigato legal ali, alguém que descarte e tal. Okunosan, né? Tomodachi, né? A italiana, o francês fala bem pro caralho. O italiano, eu acho que é o melhor brasileiro que fala italiano. São 20 anos na Itália, né, galera? E sem precisar muito usar a mãozinha, né? 20 anos. Mas tem uma tática pra aprender? Eu acho que o fato de morar foi o que sempre me permitiu aprender rapidamente. Eu acho que dois anos é o tempo que você precisa pra entrar numa língua. Entender, ouvir, ler e acabar falando, né? Que tem uma sequência. Mas falar é uma coisa, mas falar como o cidadão dali é outra, né? É, eu acho que tem uma... Até o NEC que você fazia lá no Japão era diferente. Pra Mängel, né? Mas eu acho que a língua é meio matemática, Galo. Porque ela é muito de lógica. Muitas vezes você aprende determinadas palavras que com o tempo você vai vendo que aquela lógica serve pra outras. E o fato de você aprender duas, a terceira é mais fácil, acho que a quarta é mais fácil. E depois me ajudou muito, né, Galo? Me ajudou muito sempre. Eu lembro de a gente ir pra Jamaica na seleção de júnior. Eu era o único que falava inglês na delegação. Então isso era legal porque eu tinha contato com pessoas que não tinha nada a ver só com o jogador. Eu ia ver a organização, a coisa, a política da coisa, a foto que tinha que fazer. Então essa... O pessoal chamava você? Eles me chamavam. Mas isso era legal porque eu comecei a ter uma participação dentro daquela organização toda que me fez conhecer como era a organização. E isso foi uma coisa muito legal que eu acho que me serviu muito e eu acho que eu virei... Serve até hoje, né? Serve até hoje. Essa tua cabeça de gerenciamento, a tua toda começou dali. Serve até hoje. Eu acho que essa coisa... Eu tive uma história legal também, parecida. Vou contar pra você que tá aqui acompanhando a gente. Porque eu não sou nenhum poliglota, mas estudei francês quatro anos. Quatro anos de francês. E convidado pra ir num evento lá em Paris. Aí, pô, Paulo César Caju, campeão do mundo. Marco Antônio, campeão do mundo. Era pra ir em Pelé, Rivelino, Jairzinho e Gerson. Só que eles não foram e levaram o pessoal da Olímpica mesmo. Pô, na hora de comer, os caras... Pô, eu vou pedir no quarto. Aí eu, ó... Vou tirar um sanduíche de jambão e formagem. Le popule misto quente. Pra não errar, né? Pra não errar. Aí vem o sanduíche, no dia no dia de noite. Ele falava assim... Jambão e formagem. Ele falou pra ninguém aguentar mais jambão e formagem. Eu falei, então eu vou ficar com fome. Do Paris que eu te levei pro Japão? Ou foi de São Paulo, né? No Japão que eu fui pro Paris. Foi isso mesmo. O Edu foi ver você jogar aquela decisão... No São Paulo. Com Mila? Contra o Mila e depois com o Botafogo. Botafogo. Ele foi ver contra o Botafogo. Foi aonde? Porque ele foi em Kobe. Kobe, né? Foi em Kobe. Isso foi em abril e eu fui pro Japão depois da Copa. E lá você fez o maior gol da sua vida, não foi? Ou não? É aquele gol. O legal que foi no gol da torcida do ano. Foi muito bacana. Quanto o Zinho, o Evair e o César Sampaio. É, já. Nada frugos. O que aconteceu? Eu joguei no Milan quatro anos. Depois virei dirigente. E fiquei seis anos como assistente do Gagliani, que é o presidente executivo. Ele tem uma visão, assim, de 360 graus. Eu acho que ele poderia ser treinador, ele poderia ser team manager, ele poderia ser diretor de marketing, ele negocia direitos televisivos, ele pode ser um administrador. Então ele tem uma visão realmente, assim, total do futebol. E foi 14 anos. E esse período te deixou uma pulguinha atrás da orelha aí da questão do Flamengo na direção, né? Que eles estão sempre aqui. Estão espetando assim, né? Vai lá, vai lá os dois e tal. Mas você já teve quase na boca. Estive muito perto. Mas vou ser sincero. Nunca senti uma condição real de poder fazer o que eu penso. Eu não acredito no tipo de gestão que hoje o nosso futebol é regido. Eu acho que hoje o mundo corporativo mudou. O futebol hoje é uma indústria. Você não pode ter uma estrutura de 100 anos atrás. Que é o que é hoje. A ideia do nosso futebol é política. A ideia de um presidente de um clube hoje é política. Ele entra, claro que ele quer ganhar, mas ele quer ganhar pra reforçar a posição dele pra ele ser reeleito. Hoje não tem como você sair disso. Hoje tudo é um produto econômico. Hoje você vê o futebol brasileiro. Eu acho que não sai nem na Argentina o resultado do final de semana. Hoje. Não, lugar nenhum. Na Índia. Na Índia passa futebol do mundo inteiro. E lugar nenhum sai. Você hoje, você é brasileirão. Eu brinquei outro dia. Brasileirão, na cabeça de qualquer pessoa, é um brasileiro alto. É um brasileirão. Você não consegue identificar que isso é um produto de futebol. Em todo lugar é Major League, é J League, é Lega Culture. Tudo é ligado ao que você olha e você tem o impacto que aquilo é um produto de futebol. Quando não é o patrocinador. Premier League. Premier League. Não, eu acho que então assim, o que acontece, a gente não tem um produto que é feito para atingir um outro mercado que é onde os outros mercados atingem e são grandes. Isso mesmo. Eu falei, cara, se você imagina um cara que está sentado aqui na Espanha e, assim, lança Liga Rio Sul-Minas no Brasil. O que é isso? Não dá para entender. Eu falei para ele, isso não vai durar três anos. E não tem como durar. Ela nasce morta. Aí quando botaram para a Primeira Liga? Não, porque aí fizeram contra o estadual. Não sei o que lá. Hoje está tudo botando time reserva para jogar. E o público, o pior não é isso. É que o público prestigiou. Quer dizer, a média de público era muito alta. Não, e esse é o segundo ponto que eu queria chegar. Existem duas coisas que eu tenho que fazer. Um, na minha opinião, um é virar isso realmente um produto a ser vendido. E o segundo é o público no centro do projeto. Porque é ele que financia. É ele que financia. Se eu parar de ver jogo na televisão e parar de ir, acabou o futebol. Falar de coisa boa, então fala lá dos programas de televisão. Quero ver se está na televisão, está mais tranquilo. Estou cortiando. Estou falando mal de zonas. Não, você não consegue falar mal de ninguém, mas... Não, estou curtindo, estou curtindo. Porque a minha mulher é apresentadora de televisão. Então isso foi também uma motivação. A gente faz um programa junto e eu me divirto. Eu me divirto, a gente fala de futebol internacional. A gente não entra na confusão italiana. E naquele programa que você foi, ali é mais polêmico. Ali é a fala de campeona italiana, fala de lá, fala de cá. Furada que você me botou, né? Beleza, né? Furada, eu te agradeço. Furada total. Eu liguei para combinar contigo ou não. Você falou, eu vou. Aí, pô, então vamos embora. Para encerrar, Léo, queria que você falasse agora da seleção brasileira, né? Já classificada para o Mundial da Rússia. Uma mudança radical, botando realmente quem deveria já estar desde a Copa do que aconteceu aqui no Brasil, né? Eu acho que a gente tem que separar parte esportiva e o que é a gestão do futebol. Eu, na gestão do futebol, continuo com a minha opinião. Eu também. Acho que é uma estrutura decadente, né? Eu acho que você ficar realmente discutindo toda essa parte política que a gente vive, o nosso campeonato, a nossa realidade interna, acho que isso teria que ser reformulado. Infelizmente, vamos botar assim, a seleção ofusca um pouquinho o que é essa nossa gestão. Parece que é uma gestão de sucesso porque a gente tem resultados esportivos muito bons. Isso foi sempre assim. Hoje, eu acho que tem uma coisa realmente ligada à gestão do Tite. Eu acho que ele entrou com o projeto esportivo, é ele que está conseguindo unir esse grupo, é ele que está conseguindo dar uma cara, uma identidade. Hoje, ele tem um sistema de jogo que muda pouco, ele repete os mesmos jogadores. O time europeu anular o Brasil não é tão difícil assim. Então, você tem que ter a segunda carta. E eu acho que isso, às vezes, falta pra gente. A gente tem aquela coisa da iniciativa, mas não tem o plano B. E quando a gente se vê numa situação difícil, é difícil sair. E eu acho que o plano B nasce de um estudo precedente de adversários, de como você pode fazer, consciência dos jogadores, que eles têm na Europa um pouquinho. Tite, olha o conselho, hein? Plano B, plano B. Tá chegando aí o plano B. Acho que a gente não podia, e o meu, agora sim, pra falar alguma coisa, eu falo pros clubes e falo sempre. Acho que essa coisa de viver de mesada, de federação, viver de mesada desse dia a dia nosso, só pra perpetuar uma posição política, gente, no futuro não vai ter. Essa torta poderia ser muito maior. Ela poderia ser dividida melhor e ser muito maior. Todo mundo ganharia agora. Tem que parar, sentar na mesa e ver onde tá isso. Obrigado. Que bom estar aqui com você. Curta bastante aqui essa tua vinda ao Rio de Janeiro mais uma vez. Família, filharada toda. Beleza, valeu, Gado. Grande prazer. Muito bom, obrigado. Aí, pessoal, se inscreva, curte e compartilhe. Canal Zico 10 no YouTube. É o Gado, nosso Camisa 10. Distorção de tornozelo? Não é que você ficava fora. Jogava do mesmo jeito. Do mesmo jeito, né? Amarra mais e vambora. Aquela bola aqui, inchada. Mas não tinha dor. Vai, vambora, vambora. Vai pro jogo. Hoje tem o chinelinho, né? Beleza, né? Delícia. Alô, bateria! Olha o nosso Camisa 10 aí. É o Galo, nosso Camisa 10. É o Galo, é o Galo. O canal do Zico é 10. É o Galo, é o Galo. Nosso Camisa 10. É o Galo, o canal do Zico é 10. Oi, Rafa. E aí, pai. E aí, beleza, pai? Oi, Rafa. Oi, pai. Aí, tá vendo? Puxou o pai. Mas a esperteza é da mãe, né? Mané. Chegou o ciclo Toyota. O jeito mais moderno de trocar de carro e ter sempre um Toyota novo. Parcelas de R$ 499. Acesse o site.